A gente briga de tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia, a gente sente que ficou sozinha Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tive por castigo A vida inteira pra me arrepender Naquele dia eu não sei o que eu sei agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você